Angelo, a semana começa depois de uma queda vertiginosa na Bolsa de Chicago nos últimos dias, na semana passada. O que aconteceu? O que motivou isso? A gente teve o contrato em agosto, lá em Chicago, ele caindo 143 pontos, que equivale a 1,4 dólares por bushel. E essa queda, ela reflete uma grande realização de lucro por parte de grandes fundos. Mas também isso aconteceu pelo fato de que os produtores, eles estavam segurando a safra deles, essa safra que eles estavam, para comercializar preços melhores. Só que como a safra, o desenvolvimento das lavouras ficou melhor na safra que vai vir, então os produtores começaram a vender isso e essa foi uma venda, todo mundo vendendo junto. E aconteceu com que os prêmios que estavam altos acabaram caindo muito. E essa queda nesses prêmios fizeram com que o mercado inteiro entrasse, vamos dizer assim, em pânico. E aí fez toda essa queda em cima de Chicago, caindo 1,4 pontos em uma semana, que é muita coisa. Essa condição das lavouras que você se refere é a condição das lavouras norte-americanas. Qual é o panorama hoje? Bem, o panorama para a próxima safra, ela é de colheta boa para eles. Se a gente fizer um comparativo, como estava o ano passado, a gente tinha 31% das lavouras em estado bom e excelente. Esse ano a gente tem 64%. Então, o ano passado foi um ano muito ruim. Mas quando a gente compara com a média dos últimos 3 anos, a gente ainda está mais elevado. A gente tinha 54% na média de 3 anos e agora a gente está com 64%. Então, realmente, as lavouras estão mostrando uma boa produção para a safra 1314 para os Estados Unidos. Diante desse cenário, o que está acontecendo com o mercado de farelo e também de óleo de soja? Nos últimos seis meses, aconteceu cotações bem opostas para o farelo e para o óleo em Chicago. O farelo subiu bastante, teve uma alta bem expressiva, enquanto o óleo caiu de 10% no contrato para agosto também em Chicago. E isso reflete os altos índices de estoque de óleo em geral no mundo. Se a gente pegar os estoques totais de óleo de palma, óleo de soja, óleo de nenê, todos esses óleos, a gente tem 18%, tem uma projeção de ser um aumento de 18% nos estoques. E isso, com certeza, vem refletindo nos preços. E também tem reflexo aqui para dentro de Mato Grosso, onde a gente esmagou 5,5% menos comparado com o ano passado. E aí chegando no menor índice de esmagado aqui em Mato Grosso desde 2010. E isso também está refletindo no preço, refletiu no preço, porque o farelo teve uma queda muito grande, em torno de 15% o preço interno aqui em Mato Grosso. Qual seria a alternativa para tentar melhorar esse mercado? Bem, a alternativa seria novas formas de conseguir trabalhar com óleo aqui dentro. Algumas indústrias já estão fazendo isso. Por exemplo, em julho a gente teve a primeira exportação de biodiesel, com fins comerciais para Rotterdam. Então aí pode ser uma nova alternativa para sair com esse óleo aqui, que por exemplo seria um problema, vamos dizer assim, para conseguir ter mercado para ele, para melhorar o índice das esmagadoras e para que pudesse esmagar o soja aqui dentro de Mato Grosso. Interessante que os reflexos acontecem mesmo o Brasil não sendo um grande exportador de óleo. Em outros países, como por exemplo a Argentina, que lideram esse ranking, a situação também é complicada. Com certeza, tem um problema muito grande lá e o Brasil, com certeza, também mesmo esmagando um pouco e mandando mais soja em grão, exportando mais soja em grão, ele também é prejudicado.